Eu queria conversar, sua porta estava aberta. Mike, não vai deixar sua filha sair sem nos apresentar? Marcia, este é Dee. Oh, Mike, o que é isso? Não é uma apresentação muito adequada? Dee, é minha mulher. Casamos semana passada. Meus parabéns. Imaginei que viria aqui. É um morro tão pequeno. Quando eu era menor, parecia uma montanha. Há quanto tempo está andando no parque? Desde o amanhecer. Meu Deus, ninguém passeia no parque ao amanhecer. Podia ter sido assaltada. Fui muito magoada a noite passada. Mais um tranco. Você a ama, Mike? Não loucamente. Ela ama você? Ela diz que não. Nem mesmo gosta dela? É difícil não sentir uma coisinha para uma mulher com todo aquele dinheiro. Principalmente quando se está duro. Eu não conseguia. Não conseguia tirar um filme do papel. Não conseguia arrumar uma...